O que diz? Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Pergunto pra mim, onde estarei dia 7 de setembro? Estarei, como sempre, onde o povo estiver. Ora, o que eles vão fazer nas ruas dia 7? Vão querer liberdade, que estamos perdendo, estamos sendo sufocados. E quem está nos oprimindo? É uma minoria. Mais do que podemos, devemos criticar, até pra melhorar o serviço. Agora, da onde menos esperávamos controle sobre liberdade, de lá está vindo a mão pesada. Ou melhor, uma caneta. Vamos mudar o destino do Brasil. O Brasil vai ser o que cada um de vocês fizer. Pra nós, presidentes, governador, prefeitos, quem dá o norte é o povo. Não devemos temer o povo. Devemos respeitar o povo brasileiro. Não queiram a minha cadeira. Não é fácil estar naquela cadeira de criptomita. Mas resistimos. Aos poucos, estamos ganhando a confiança no parlamento. Vamos mudando velhas práticas. Estamos atualizando 7 meses sem corrupção. Não vamos perder a oportunidade de mudar o Brasil. Deus nos salvou. A parra é pesada. Você tem que ter coro grosso. Você tem que acreditar na sua pátria, no seu próximo. Você tem que ter o coração verde e amarelo. Você não pode dever nada pra ninguém. E mais nos dá força, depois do povo ou antes do povo, pelo nosso Deus. Vamos lutar com liberdade. Eu quero ver, lá no país comunista, você falar em liberdade. Se está difícil, repito, lutar por ela. Temos, imagina o povo e o que é dentro.